Quando eu mais precisei, Deus me escutou Mesmo sendo fraco aqui, Ele me ajudou E quantos queriam me ver, desisti de negar Mas não vão ter um prazer, eu nasci pra reinar Conheço bem o meu lugar, me escondeu pra cantar Muitas casas visitei, o Senhor libertou Buscando a Deus em orações E quantos sinais me mostrou Vivo pela fé que cai em mim Tenho o prazer de servir E a todo momento sentir teu amor em mim Meu destino traçado, meu quadro pintado A voz do amado escuto em todo lugar A maior misericórdia que a humanidade pode ter de Deus É ser amado pelo Criador Porque se ser na avenida dos olhos do Todo-Poderoso O inimigo não pode marcar sua carreira Não pode, não tem poder pra isso E não tem uma varagem em Cristo Jesus A tocar naquilo que é teu Então creia na dificuldade, na luta Na calônia, na perseguição Seus adversários te rodeando Esperando sua queda Acredite Que o que é seu é seu Você é vitorioso, você é abençoado Você é digno Digno de entrar no céu Digno de cantar o hino que nunca foi cantado Digno de dizer Eu sou escolhido de Deus Amém? Digno de cantar o hino que nunca foi cantado Digno de cantar o hino que nunca foi cantado Digno de cantar o hino que nunca foi cantado Digno de cantar o hino que nunca foi cantado Digno de cantar o hino que nunca foi cantado